De repente, está todo mundo falando que investir é muito simples, muito fácil. Aí você pensa, investimento fácil. Opa! Sério? Investir não é nada fácil. Faça cozinhar o ovo, amarrar o sapato. Fazer bons investimentos dá trabalho. E é por isso que o Safra tem os melhores especialistas do mercado, trabalhando pra você. Investir é uma das coisas mais sérias que você vai fazer na vida. Invista como especialista. Invista a Safra. A Safra.